E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, cê tá de boa, Letícia? Tranquilão É, mano, cê viu que malandragem? Tranquilão Cê é louco Hoje, galera, o negócio é o seguinte, chegamos aqui ó, na final do campeonato da piscina, na final, meu amigo Eu contra você Ih, mano, dá pra ver que as meninas aqui, ó, tá com um sorrisinho na cara, tá toda feliz, ó, toda, toda lá, achando que não vai entrar na piscina, só que eu tive uma ideia, Danilo Eu falei, mano, vai ser eu contra você na final Por que não pedir ajuda pra elas, né? Por que não pedir ajuda pra elas? Pra gente fazer o desafio de afogar o ganso na piscina Esse vídeo a gente fez no primeiro episódio aqui do campeonato Mano, cês gostaram muito, cês tavam pedindo muito pra me trazer mais desse vídeo Então, na final, vai ser agora, vai ser agora a final Afoga o ganso, mano, eu contra você Cê vai querer ir junto com a Lili? Não, vamos, já tá dividido aqui já, ó Ótimo, mano, ele é Letícia, né, bota pra quebrar, cê tá ligado, né, parça? Por ou impor, moleque? Por quê? Vamos ver quem vai começar, cara, agora tá frio Começar? Bom, vamos lá, par, ímpar Vamos até começar, Letícia, cê acredita? Vai lá, chefe Bom, vamos lá, vamos começar Fala alguma coisa, gatinha O que tá acontecendo? Tô pensativa Ela tá meio assombrada com a água, tá fria O que tá acontecendo? Eu tô meio pensativa, eu sou tagarela, né Eu decidi ficar um pouco quietinha Fala pra caramba e agora não fala nada Eu resolvi pra ver se alguém tem falta É fome, sim Galera, eu tô com muita fome Cala a boca, frango E como esse é o último desafio Tá aparecendo frango, né Você vai morrer E como é o último desafio Vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes Se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes rapidinho Mano, eu sério Eu vou planejar o segundo campeonato aqui na piscina E a gente vai tentar fazer um negócio com mais gente e maior Até porque eu nunca tinha feito um campeonato antes Então a gente resolveu fazer um negócio assim mais tranquilo Em quatro pessoas Valendo apenas mil reais Quem sabe no próximo a gente não aumente esse prêmio aí E vamos ver, né, meu amigo Se os milão vai ficar no meu bolso Ou se vai sair, né Tomara que ele saia, né Ó, vou fazer uma promessa Que se eu ganhar esses milão Vou fazer um churrasco, esses milão pra nós Você vai fazer um milão Você vai fazer um churrasco Fechou? Então já é lucro Eu tô com fome Fala um churrasco pra mim agora Bom, então, mano Vamos lá Vamos começar aqui, gente Você vai lá Vai lá Já vamos fazer o seguinte Vamos pegar, vamos lá Já vê se tá certo, se não acerta Se não ia acertar nenhum Já prepara os milão do bolso, né Meu Ó, que eu nem vi Eu primeiro? É Então tá, né Tô com uma medo Eu vou dar uma olhadinha aqui Porque ultimamente o sol, mano Eu não tô deixando isso aqui, ó Machucou a perna, velho Queimou a perna Vou pegar igual rango Uhul Nossa, olhando daqui Parece que fica tão pequeno essa gaiolinha Abre Oh, 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 oh Vem, Lotex Ih Certou? Certou Poxa Vai, Letícia Uhul Toma Toma Que hoje eu não vou agastar mil reais, não, moleque Hoje os mil reais é mil, não Achou que eu ia errar, né Ah, espera Só que você tá no time rival esperando aí Toma água aqui, ó Você também achou que eu ia errar, né, Danilo? Achou que eu ia errar? Agora vocês pegam lá, ó Minha parceira, ela vai acertar o negócio Ela é louca, filho Tá quase que tá indo sozinha, relatinho Quero, né? Quero, né? Agora eu quero ver, Letícia Você tem que acertar, sério Você tem que acertar, meu Acerta, Letícia Meu Deus do céu, sério Ai, meu pai Você tem que acertar na igreja Não vem falando assim, não Você tem que acertar na igreja Porque eles não acertam, assim Com pressão eu não consigo Ela não tá com isso que vem A gente tava, portanto, portanto, portanto Joga reto, Letícia, assim, ó Cuidado, pai Ai, Deus Peraí, gente, peraí Tô com medo Você tá achando que eu não tô, mas é real Vai, vai, vai Vai, Letícia Vai, Letícia, honra Erra, Letícia Mano, foi quase Foi quase Por pouco Ela não conseguiu É, moleque Agora é minha vez, mano Não, vai a Lília agora Sério, gente Sem condições Me dá muito medo Quando eu desço ali A única coisa que eu penso É na minha perna Que ela vai ficar pra trás Então, ó Serião Não foi dessa vez Essa daqui é a subida da vitória Ah, então você já passa garantido Seria já Vamos ganhar mil reais Pelos poderes das galinhas É o hino? É o hino? É o hino Bateu aqui, bateu aqui E saiu pra fora Deu ruim, filha Não deu certo isso aí, ó Mas valeu Agora seu parceiro vai pegar e vai errar também? Eu não vou gastar nada, cara Mas tá valendo Eu não vou ter que pagar o prêmio de ninguém Valeu a raspadinha Porque a Letícia vai ganhar Vai, né? Não vou ganhar Não vou ganhar É o hino? É? É? Ah! 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 Nossa, acabou com meu tíbaro Ganhamos! 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 É assim que se economiza mil reais da vida É, não vai É, não vai É, não vai É, não vai É, não foi nem assim se economizar mil 500 Ah! Ai, não vai me demitir, mano Que raiva Tem essa gradinha aqui Nossa, você acertou a gradinha, Donil? Pegou na cana, mulher Mano, eu acertei e enchei Parecia que tipo assim Ei, mas é aquele prato do churrasco lá Vai, vou lá Parecia que já tava feito pra mim ganhar, sabe? Bom, galera Dessa vez Eu e minha amiga Letícia ganhou Ó, eu tava no começo Sabe? Só pensando Tava quietinho porque eu tava aqui mentalizando, entendeu? Você botou fé em mim e eu cheguei lá Que raiva boa Botou fé em mim e eu cheguei lá, fio Ganhei o negócio Agora vamos dividir aqui Quinhentão pra mim e quinhentão pra você Não, isso aí com certeza Depois na conversa Pagar minhas contas Tem que falar conversa depois não Ai! Tô zoando Nossa, Elili, muito obrigado pela sua participação Apesar dela não ter conseguido mergulhar Mas vai focar nisso aí galera Comenta aí ó Ensina a Elili a mergulhar, sei lá Vamos ajudar a Elili A Elili vai conseguir, ela vai virar a Elili Phelps Vai conseguir, serve Danilo Valeu, Lec Obrigado C C C Nossa, meu Tchau Quem ganhou foi eu Que acertou o negócio ali Mas ainda trabalhou em equipe Mas falou, ela ganhou? Ele ganhou? Não Trabalhou em equipe Trabalhou em equipe Ai Ai Tá muito gelado É apelação fazer um negócio desse mano É apelação Certo, tá muito gelado E bom galera Eu quero que vocês deixem seu feedback aqui embaixo Sobre o campeonato na piscina O que vocês acharam Se vocês gostaram Eu vou tá lendo todos os comentários Vou tá aí ó, de olho Beleza? Bom, vamos não nessa Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela aqui ó A gente tá postando bastante coisa por lá E lembrando também Pra quem não tem uma camiseta Ou uma blusa do canal No primeiro link Da descrição Você encontra Bom, vamos não nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui Ei Ab spend Ei 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 Ei